Olha aí pessoal, quem chegou aqui ó A cantora parece que não vem Mas vem, seu Luiz, vem sim A senhora cantora Não vem pra tocar a sopona Ela é cantora, cantora das boas Viu? O senhor gosta da música dela, do jeito que ela canta Eu acho bonita Eu acho bonita ela cantando e dançando Eu acho uma graça Ô seu Luiz, o senhor é de onde, seu Luiz? De Timbaúba Pernambuco O senhor é o que de Luiz Gonzaga? Foi só conhecido Só conhecido? Eu só vi ele uma vez Que uma uva toca E foi, foi eu vi Olha aí, bate papo Aí nosso Lombo Azul, viu? De Lombo Azul e sua turma Raízes do forró Estourado no Youtube Raízes do forró Mano velho, não tá aqui Já vem Mano velho, daqui a pouco chega seu Luiz Seu Luiz Seu Luiz é fã do forró da Alcione E do Lombo Azul, né, seu Luiz? É Gosta demais Eu acho tão bonita ela cantando Ô seu Luiz, e hoje? O senhor não deu uma tragada aí no cigarro, não? Já fumei, já Já fumou, né? Já fumei É